Meus queridos, vamos falar hoje sobre estudos, sobre viajar. Tem pessoas que viajam para passeio, tem pessoas que viajam para estudar e tem pessoas que viajam a decididos a trabalhar e a morar num lugar. Nós vamos conversar amanhã, na live no Instagram, com a Renata Milanês, que fez um doutorado em Sociologia sobre o trabalho de mulheres do Agreste, que confeccionam, que fazem trabalhos artesanais e que se tornaram mais independentes com esses trabalhos. Ela levou essa tese, essa pesquisa dela para a Universidade, para a Freie Universität Berlin. Então, lá é uma universidade que recebe muitos alunos sul-americanos e é uma universidade muito aberta. Então, ela vai falar sobre a experiência dela, ela vai falar sobre como ficou o alemão dela, quanto que ela estudou, quanto que ela praticou o alemão dela lá e vai falar sobre as impressões que ela teve da Alemanha. É bem diferente você viajar para passeio, para curtir um tempo, num lugar onde você fica realmente por conta de conhecer os monumentos, a cozinha, os bons restaurantes. E é bem diferente de você viajar realmente para estudar, onde é um momento em que você se concentra nos estudos. O nível de exigência da Alemanha para os trabalhos de pesquisa é bem alto e eles têm uns prazos realmente que precisam ser respeitados. E muitos alunos voltam com histórias e histórias desse período de estudos. Alguns ficam por lá. E esse intercâmbio que tem acadêmico, ele é muito rico, porque você, num momento desse em que está viajando para estudar, tem a condição de conhecer pessoas de vários outros países e com trabalhos também bastante diferentes do seu. Então, a gente aprende muito ouvindo os trabalhos e percebendo como os colegas da gente trazem as ideias deles. Então, é muito interessante. Eu, pessoalmente, quando viajei, tinha uma intenção de entrar na universidade, em Munique. Levei todos os meus documentos para a Universidade de Munique. Na época, eu tinha feito violino na UFRJ. E tinha faltado um semestre para terminar o curso. Então, eu levei todos os meus documentos. E eu queria continuar fazendo violino, viola, um tipo de viola, chama-se em alemão Brat. Ela é um pouquinho mais larga, mas também ela é tocada como violina. E eu levei os meus documentos para serem validados. E eu poderia fazer o curso de musicologia. O curso de musicologia é um curso que você faz piano todos os semestres. E é um curso bem teórico. E, para ser bem sincera, não me interessou fazer esse curso. Logo, eu fiquei grávida e fiquei mais atendendo a família. Cuidando mais da minha filha, que era muito pequena. Então, assim, eu não pude continuar os meus estudos. Mas eu tinha amigos estudando, principalmente quando eu morei em Paris. Eu percebi que quando a pessoa está estudando em uma universidade... Eu poderia ter estudado em Paris, é verdade. Eu poderia ter entrado em uma universidade. Eu preferi ficar em um conservatório fazendo música do ponto de vista mais prático. Quando a gente entra em uma universidade, em termos de música, são matérias muito teóricas. E eu estava querendo ter a música mais na prática. Então, para mim, não me interessou, em Paris, especialmente, entrar na universidade. Então, porque eu via o cotidiano das minhas amigas que estavam lá. E elas não tinham tempo para se dedicar... Não tinham tempo para se dedicar ao instrumento, por exemplo. Então, eu, na verdade, não queria ser uma teórica das letras. Nunca fiz curso de letras. Não queria ser uma teórica da música, né? Eu viajei, realmente, para ter a prática, né? E foram viagens que tiveram todo um... Um... Um caráter, assim, mais... Mais, assim, sentimental, né? Quando eu fui para a França, eu estive com um amigo muito querido. Depois, quando eu estive na Alemanha, eu me casei. Tive a minha filha. Então, foram viagens, assim, sentimentais, digamos assim, também, né? Muito ligadas ao que eu queria, em termos de aprender também, em relação aos sentimentos, né? E foi muito bonito aprender... Crescer mais no francês, né? Porque eu já estava falando francês em nível, assim, de escrever ensaios. Eu já falava muito bem francês. E aprendi o alemão bem desde o começo, né? E estudei muito, me dediquei muito. Eu tive, assim, oportunidade de me dedicar muitas e muitas horas por dia, né? E praticando com as pessoas, né? Então, assim, foi muito bom essa imersão na Alemanha, podendo ter essa oportunidade de me comunicar com as pessoas. Então, para aprender uma língua, é muito bom viajar, estar dentro do país. Se não é possível viajar nesse momento, vamos aproveitar esse momento para aprender. Pegar as dicas necessárias, separar um tempo para nós, né? Separar aquele tempo, aquele lugar, aquele ambiente tranquilo para estudar. Um bom material, né? Tem tanto material na internet. Tem os aplicativos que eu coloquei já no Reels, lá no Instagram. Tem o Duolingo, o Babel. Tem Rosetta Stone. E tem o Buzu também, né? E tem o Tandem. Tandem é aquele aplicativo que você entra dentro do aplicativo e entra em contato com pessoas que querem aprender a sua língua. Muitos brasileiros acham que só a gente que quer aprender o alemão, ou o inglês, ou o francês. Tem muitos europeus interessados no Brasil também, interessados na nossa cultura. E eles vão ficar muito felizes de entrar em contato com você e conversar com você, né? Trazer um pouquinho, com paciência, conversando, né? Tudo isso no clima de amizade. Amizade, porque a amizade também facilita para aprender línguas. Eu recomendo para você, você começar um daqueles aplicativos como o Duolingo, que é muito fácil. Você vai fazendo os exercícios, repetindo. Fazendo os exercícios, depois fazendo até uns joguinhos de palavras ali, bem divertidos. E depois que você passar por um certo básico ali, você pode escrever, buscar alguns livros simples ali naquele nível, né? E depois passar por um Tandem e procurar pessoas interessadas em conversar, né? Então, gente, amanhã a nossa live é sobre isso, sobre viajar, sobre o que é bom para viajar, qual é o nível interessante de ter de alemão para viajar para a Alemanha. E se muitas pessoas falam inglês lá, a Renata Milanese vai falar da experiência dela na Freie Universität Berlin. Nós sabemos que nós já vimos uma outra live aqui sobre cidades, que tem cidades muito diferentes na Alemanha. E Berlin é uma cidade bem cosmopolita, onde tem pessoas de vários países. Então, ali ela com certeza vai falar da experiência bonita que ela guarda tantas boas lembranças. Então, eu convido você para a nossa live de amanhã, que vai ser com certeza uma live muito legal. Uma entrevista, assim, muito boa, né? Falando de boas lembranças e de bons planos para o futuro também. Então, você pode fazer já as suas perguntas e elaborar as perguntas e colocar elas de uma maneira bem clara e trazer para nós, porque é sempre uma ótima maneira de você estar em contato. Se você quiser, pode colocar as perguntas aqui ou ali no Instagram já também. Você é nosso convidado e até amanhã. Na live do Instagram, 19 horas com Renata Milanese. Um abraço a todos.